Vem, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A vida inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A vida inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A vida inteira sabe que tu ainda me ama A vida inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A vida inteira A vida inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana A vida inteira sabe que tu ainda me ama A vida inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana A vida inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama A vida inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama